A queda no PIB registrada no ano passado foi menor que a retração de 2015, ano em que a economia já havia recuado 3,8%. No ano passado, o crescimento da economia fechou em quase 6 trilhões e 300 bilhões de reais. O resultado do PIB em 2016 é reflexo do recuo na agropecuária, na indústria e também no setor de serviços. Mas isso já começa a mudar. A gente já viu que as taxas negativas começaram a ficar um pouco menores, principalmente na taxa interanual, quando a gente compara o trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior. Alguns setores melhoraram um pouco no final do ano passado. A própria produção de bens de capital no último trimestre foi positiva. Durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, disse que os dados refletem o passado. O resultado desta evolução dos últimos dois anos é o resultado de uma série de políticas que levaram a economia brasileira a enfrentar a maior crise da sua história. O ministro afirmou ainda que o governo está adotando as medidas necessárias para a retomata do crescimento no país e que a economia já apresenta sinais de recuperação. O governo está comprometido com a redução do papel do Estado e com a melhora da produtividade. As reformas estruturais estão nesta direção e o país está, portanto, construindo o caminho para o novo ciclo de investimento e decrescimento que deve durar as próximas décadas, caso, de fato, esse processo prossiga nos próximos anos.